A PITUAR Arbitro toca na bola Neymar Jonathan partiu pela direita Tentou o cruzamento, bateu fraquinho pra Alisson Tentou a FENADIAN Ele bate pro gol, a FENADIAN Sai do gol pra Alisson pra fazer a defesa Ele liga pra Militão pela direita, vai pra fim Tensiva da marcação, Paquetá Escapou, Paquetá cruzou pra trás Richarlison bateu pra fora Se deixa passar Tinha Richarlison, tinha o Neymar Atrás dele em condição melhor pro chute Tira a marca do pênalti, pega muito mal Na bola, Richarlison perde o Brasil A primeira chance de gol vai preto Paquetá parece que ele bola Na esquerda, Bravini Júnior cruzou Entrada da área, vai ser o gol, bola batida pra fora Paquetá Numa linda Pontada da seleção brasileira O Brasil precisa afinar Acertar, melhorar o chute, a conclusão A gol, a brasileira vai partir pra bola Batiu pra bola, correu, bateu, fechado, subiu, toque de cabeça Marquinhos Gol Do Brasil, do Brasil, do Brasil Marquinhos Na cobrança Descanteio pela direita Levantamento Tá parado o jogo Pegaram o Neymar Neymar tá caindo no campo de jogo Ligado no futebol Mandeirante Meu amigo dado Na aldeia da serra Curtindo o sonsaço Mandeirante forte Abraço torcendo Pra seleção brasileira Grande palmeirense Ligado na bandeirante Pois não, pois não Vineiro aberto na esquerda Vine Júnior domina na esquerda Tá na área de três dedos Cruzou Vai pintar mais um Mas o que que é isso? Rafinha Mas o que que é isso? Rafinha Vine Júnior cruza de três dedos Na esquerda Com a perna direita Impressionante O Rafinha entrou na pequena área Na cara Dentro da área Cortou do zagueiro Balançou Cruzou Na boca do gol Tentou de bicicleta Vai ser golaço Pra fora Rafinha Ele tentou de bicicleta Mandou pra Liga de fundo Tiro de meta Pra rena bater Um massacre Da seleção brasileira Pra seu O Neymar simplificando os lances Não tá sendo fominha Recebe, toca Recebe, toca E abre espaço Pro Vine Júnior Quase o segundo gol brasileiro Um acerto Boa bola Pra Neymar Na esquerda Tá na área Bateu cruzado Na boca do gol A bola passa na frente Ninguém chega Ela volta Júnior abriu o compasso Pode fazer o gol Bate Vinde Lindo drible Bateu cruzado O Neymar tocou No susto A bola espirrou Pega bem No campo de esquerdo O Alacote O Brasil sempre com 4, 5 jogadores Dentro da área de Gana Esse drible Do Neymar agora na direita Enfiou boa Pra Richard O São Bateu De primeira Gol Gol do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil O golaço O lindo 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 Gol do Brasil Numa trama Na lateral da grande área O árbitro autorizou O partiu Bateu Levantou Toque Richardson Gool Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Richard Richardson De cabeçuda Neymar Para Vini Vini Para Neymar Vai pintar Paquetá Bateu Defendeu O goleiro Voltou Bateu Progou Travado Rafinha Na pequena área A bola vai embora Pra Liga De lado Lateral Esquerda Ataque Todo jogo Apita O árbitro Tocou Na bola Gana Com Aí Ela rola Sena rola A área O Rafinha Chega E chega O Rafinha Mas antecipa O lance Ele põe Pra Liga Ele funda Escanteio Pra seleção Brasileira Baterá Terceiro Escanteio A favor Do Brasil O Brasil Cruzando E avançando O básico O setor Do direito Do campo Ataque Vai pra Finta Gana Recolheu Pra direita Cruzamento Ganou O gol Pra ninguém Pega muito mal Na bola Chega Chapando Iñaki Ele manda Pra Liga De fundo Tiro de Berta Que pertence A seleção Do Brasil O Iñaki Willis Por sinal Tem 28 anos Jogador Do Atlético De Bilbao Tem que arrumar Uma maneira De sair jogando Né Zairano Claro Claro Fundamental Que você fique Com a bola Tem que fazer Uma cobrança Inteligente Agora o infantil Não quer mudar Isso Ulisses Ele tá brigando E quer Já tá sendo testado Inclusive Vem pra bola O Duz levantou O toque de cabeça Alisson André Aie Cabeceou Alisson Dá um tapa Na bola E manda Pra Liga De fundo Serio Gol de Gana Espeito Para a seleção Brasileira Vem pro toque De bola Recorda a seleção Do Brasil Houve a falta Balançou Pra lá Pra cá Neymar Já tomou Rapa Tá parado O jogo Falta Esquerda Pro Brasil Bater O Neymar Sofre a falta E os adversários Estão O ajudando A se levantar É um fair play Nesse amistoso O Brasil Treta Para a cobrança Neymar Vai partir Para a bola Partiu Bateu Nas mãos Do goleiro Que vem Pro setor Torcedor brasileiro Já domina Vem pra finta Em cima Para a marcação Tenta o levantamento Dentro da grande área Para a volta Da seleção brasileira Sai jogando Vem pro toque De bola Ganha o lance Coutinho A abertura Para a paqueta Na direita Vem cruzamento Vai ser o gol Do Brasil A rafinha A bola volta Para Neymar Neymar domina Para a seleção brasileira Perto O lance Vem pra ganhar Novamente Pela direita Ganha Lampetei Ele tem o toque Para a solta Coutinho Na entreviste Brasil 3 Gana 0 E o Neymar Toma amarelo Puxa o tal Gol do primeiro Escapou do segundo Vai fazer o gol Dominou Bateu no contrapé Do goleiro Pega o goleiro O Alacote Ele faz a defesa Mas o Neymar Passou de passagem Como se fosse por um Erra 0 E vem Brasil Neymar domina Tenta o passe Ele bola sai errado Neymar desplicente demais Nesse momento do jogo Mas não sai O Tite não tira Será que tem algum acordo No contrato Que ele não pode sair Ítima amistosa da seleção Vê escanteio O Brasil Levantamento na gradeária E o toque de cabeça Vai embora Para a linha de fundo Tentou o Bremer Mas a bola desvia Esse canteio Para o Brasil Bater de novo O Bremer bem colocado Ele abre a jogada Sobrou Neymar Entrada na área Bateu Mas o que que é isso Neymar Mas o que que é isso Neymar Tentou o domínio Bateu Bom brasileiro Aí Bateu 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 Obrigado.